Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, hoje, Alanios Voice Over. Rapaz, olha só, mas é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alancios Vo... Alancios? Gente, o Alanios foi batizado, agora ele é Alancios, tá? No vídeo aqui. Estou aqui com a Alancios Voice Over pra poder falar de dubladores de Mortal Kombat 11, meus amigos, é isso aí, porque nós temos todo esse roster maravilhoso de personagens aqui que nos agraciam bastante, né? Muita gente boa. E nós temos também as vozes por trás de cada um desses personagens que dão vida, né, cara? Que dão personalidade a eles aí. E a gente vai falar aqui de alguns que a gente fez uma lista bacana aqui dos personagens e os seus dubladores e os trabalhos que cada um deles fazem. É muito interessante e vocês vão se surpreender com alguns nomes aqui, os trabalhos que eles fazem também de coisas que a gente conhece. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanios, então vamos lá. Antes de começarmos aqui, meu amigo, só lembrando a galera que os nomes que a gente vai citar aqui e os trabalhos, nós não vamos citar todos os trabalhos destes dubladores porque são muitos, cara. Então a gente pegou aqui uma listinha, os principais trabalhos deles, os que a gente conhece e imagina que vocês conheçam também. E o exercício deste vídeo aqui é que vocês também complementem depois aqui embaixo, esses dubladores que a gente falou, quais os outros trabalhos aí que vocês se lembram que foram marcantes para vocês. Então vamos lá, meu querido Alanios. Começa aí com o nosso primeiro dublador e qual personagem ele dubla em Mortal Kombat. O primeiro nome da lista é Ricardo Juarez. Exatamente, meus amigos. Ricardo Juarez que no Mortal Kombat 11 aí dubla o Noob Saibot. Teve até um evento de lançamento do game lá, né, cara, em São Paulo, onde ele esteve presente lá. Ele deve ter falado um pouco sobre como foi dublar o personagem aí. Todo mundo conhece muito bem o Ricardo Juarez pelo seu trabalho espetacular como Kratos aí no God of War. Primeiro ele fez no Ascension, depois ele fez no novo God of War que foi lançado aí. Ele também, cara, tem trabalhos icônicos como o nosso querido Johnny Bravo, que todo mundo conhece também. O Leônidas do Assassin's Creed Odyssey foi ele que dublou. O Hellboy do Injustice 2 também. O Zenyatta do Overwatch. Então, cara, ele tem muitos outros trabalhos também que, se a gente for citar aqui, vai dar um vídeo grande demais, entendeu? Que são memoráveis. Então, Ricardo Juarez é o primeiro da nossa listinha, meu querido Alanios. Eu gostaria de comentar um segundo nome aqui, que é a voz da Scarlet. É a Tânia Gardarge. E a Tânia Gardarge, ela participou da infância de muita gente aqui, fazendo a voz da Bulma. Fiquei muito surpreso em saber que ela fez a Chun-Li em Street Fighter 2 Victory. E fez também no filme, né? Street Fighter, a Batalha Final. E ela fez a Lily Maguire, que é um personagem do Ova do Fatal Fury, que é a primeira namorada do Terry. Olha só. Pois é, cara. São coisas que a gente nem imagina. Primeiro a gente pega a voz da personagem no Mortal Kombat 11 aqui. A gente pensa, caralho, ela é a Bulma. Aí a gente vai pesquisar sobre o trabalho dela. A gente encontra outros trabalhos que a gente já assistiu, mas a gente não lembra que a voz era dela, mano. É muito foda isso. E o próximo nome aqui, meu querido Alanios, é do dublador do nosso querido e também odiado Kano. O contrabandista aí da Black Dragons, o cara que todo mundo ama odiar nesse Mortal Kombat. E ele é dublado, cara, pelo nosso querido Wellington Lima, que nada mais é do que a voz do Majin Buu no Dragon Ball, cara. Na verdade, o Super Buu, né? Porque o Majin Buu, ele tem a voz do Kid Buu ali, que é um pouco diferente também. Mas a voz do Super Buu, quem faz é ele, cara. Vilão em todo quanto é lugar mesmo? Pois é, rapaz. E tem uma outra voz muito memorável aí, qual que é, Alanios? Pois é, mano. Doku de Libra, cara. Sem mais, não precisa falar mais nada. É simplesmente o personagem excepcional do Cavaleiro do Zodíaco aí. É um dos meus personagens preferidos no anime ainda. Cólera dos 100 Dragões de Rosan. E ficou um espetáculo. Sério mesmo, uma dublagem assim, num personagem tão forte na saga de Hades, né, ainda. Também ele fez Band Leão Menor, dos Cavaleiros do Zodíaco. E outro memorável, o Professor Carvalho, cara. Do nosso querido Pokémon, gente. Que eu tenho certeza que tem muita gente aqui no canal que curte Pokémon também. Outros ainda não devem curtir tanto, não sei. Mas sim, ele dublou o Professor Carvalho também, cara. Isso é muito legal. E a próxima personagem aqui, meu querido Alanios. Dublou a nossa vilã do Mortal Kombat 11 aqui, que é a Crônica. E a Sandra Mara Azevedo, cara. E quais os trabalhos dela aqui que ela fez que foram memoráveis? Chiquinha e Dona Neves, mano. A Dona Neves e a Crônica, cara. Quando eu vi isso aqui, fazendo as minhas pesquisas e tal, buscando os outros trabalhos da dubladora. A hora que eu vi Chiquinha e Dona Neves do Chave, eu falei, não é possível. Não é possível que nós estamos acompanhando o modo história de Mortal Kombat 11 esse tempo todo e não percebemos que era a Chiquinha do Chave, mano. Nossa, mano. Pior que me ocorreu aqui agora a frase da Dona Neves, tá ligado? Que ela falava, que, 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 como? Espetacular, mano. Outros trabalhos que ela fez aqui também foi da Pathy Pimentinha no Snoop e da Cassidy e da Gisele em Pokémon também. E partindo aqui para o próximo personagem de Mortal Kombat 11, meu querido Alanios. É a nossa querida princesa, a nossa Khan Kitana aqui agora. Que é dublada pela Fernanda Bulara da Costa, cara. Que tem uma voz muito conhecida. Quando eu ouvi a voz da Kitana, eu percebi que eu já ouvi a voz dela em outros trabalhos também. E agora vocês vão entender o motivo, cara. Porque ela é nada mais, nada menos do que a dubladora da recém-apresentada no universo Marvel aí, a Carol Danvers. Ou, mais precisamente, né, Capitã Marvel, meus amigos. Sim, a voz da Kitana também é a Capitã Marvel, que é uma das personagens mais poderosas do MCU aí. E ela também dublou, meu querido Alanios, a Lara Croft, cara, em Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider também. Que é um jogo fantástico e a dublagem dela também é muito boa nessa série. Não suficiente. Ela também dublou a Inu em Naruto, a Tomoyo, que é a melhor amiga da Sakura no Sakura Cardcaptors. E a Mônica na série Friends, cara. Exatamente, cara. Na quinta temporada, episódio 10, até a nona temporada que ela dublou a personagem aí, cara. Muito fantástico. Ela tem uma voz espetacular, cara. Eu gosto muito do trabalho dela. O último da nossa lista aqui, dublou o meu querido Sub-Zero. Eu coloquei justamente para você, Alanios, esse final aqui. Muito obrigado. Charles Dalla, que também dublou o fodão Madara Uchiha. Caralho, ele dublou o Madara, velho. Ele também dublou aí o Duas Caras no Batman Arkham Knight. E dublou também o Kaiô do Sul em Dragon Ball Kai, mano. Olha para você ver, ele tem muitos trabalhos fodas. Da hora, né, saber que a voz do Uchiha Madara, do Naruto, é a mesma voz do Sub-Zero, né, mano? A mesma voz não, né, mas o mesmo cara. Nas pesquisas que eu fiz aqui, diz que ele é o dublador do Madara no Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Eu não vi se ele é também dublador no anime, cara. Se vocês puderem confirmar isso aí para a gente também. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui, trazendo essa curiosidade aqui dos dubladores. Que deram vida aos nossos queridos personagens do Mortal Kombat 11 aí. Se vocês curtiram de fato, comentem aqui embaixo. Complementem aí a lista de trabalhos desses dubladores que a gente colocou aqui para vocês também. E se vocês gostariam que a gente fizesse uma parte 2, porque tem muitos outros dubladores também, né, cara? Então, se a gente fosse trazer todos eles aqui, daria um vídeo enorme. Então, a gente deu uma quebrada e se vocês gostarem desse formato, a gente traz mais, com certeza. E comentem aí embaixo o que vocês acharam disso, se vocês ficaram surpresos, se vocês já sabiam de algum desses aqui. A gente vai adorar ler os comentários de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou desse 12? Uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho